É por isso que eu digo pra você que a maioria absoluta das pessoas dentro do Brasil não acreditam em Deus, porque não seguem. 99% dos brasileiros não acreditam em Deus, e 1% mente. 1 Timóteo 1,15 Uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. O próprio Paulo aqui falou que todo mundo tem os pecados que você disse. Os pecadores, ele era o principal. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Hoje a gente vai assistir uma das coisas mais curiosas que eu já vi em toda essa internet. O ateu Jason Ferrer, ao criticar a relação entre cristãos e Bíblia, ele acabou por testificar, confirmar a veracidade da Bíblia. Isso é uma coisa absolutamente curiosa. Eu falei, rapaz, como é que ele fez isso? E o Jason Ferrer já falou a respeito da Igreja de Jesus Cristo. Ele fala de diversas denominações, às vezes eu falo de cristãos em geral. E toda vez que eu falo a respeito de Jason aqui no canal, os seus inscritos vêm e ficam chorando uma semana. Eu fico uma semana secando este canal das lágrimas dos inscritos de Jason Ferrer. Mas sem brincadeira agora. De fato, a verdade. Ainda que você fique chorando o tempo inteiro, você sabe que o que eu vou falar aqui é a verdade como ela é. Certo? Não vai ter pra onde correr. O Jason escolheu usar a Bíblia como padrão moral e dizer que como os cristãos não seguem esse padrão moral, não são cristãos. Então ele diz o seguinte, em seu título, 99% dos brasileiros não acreditam em Deus. 1% mente. Eita bexiga. Eu falei, rapaz, né? Mas, pois, muito bem. É isso daí que a gente vai acompanhar hoje. Antes de tudo, sim, verifique exato. Exato, né? Você já sabe o que eu vou dizer. Certo? Você primeiro deixe o like aí. Clique no like, tá? É importante que você faça isso. Veja se você já está inscrito no canal. Toque aí no inscrever-se. Certo? Verifique também se você já tocou no sininho das notificações e colocou em todas para sempre receber o que o YouTube mandar. Deixe um comentário também. É importante que você faça isso. Tá bom? Pois, muito bem. Acho que eu já falei tudo. Às vezes eu esqueço de alguma coisa importante que é para fazer, né? Mas é isso aí exatamente, tá? Às vezes eu falo para você compartilhar o vídeo também. Mas você faça se quiser, tá? Mas é bom. Faça isso. Compartilhe aí onde você quiser. Em grupos da igreja. Enfim, na bexiga murcha que você quiser. Aí eu falei, rapaz, eu não acredito, né? Eu andando aqui por esse YouTube, às vezes eu vejo futebol no YouTube. Às vezes eu vejo aqueles vídeos curtos de carne. E aí o YouTube manda mais carne, carne na brasa. E eu fico viajando naqueles vídeos. E aí me apareceu um vídeo do Jason Ferré com esse título aí, né? E vamos acompanhar aqui. Vamos acompanhá-lo e ver como ele acaba por testificar a Bíblia tentando refutá-la, né? Então, vamos lá. Só por curiosidade, antes de eu clicar aqui no vídeo, né? Para quem conhece o que significa silogismo, é basicamente o que o Jason tenta fazer. Então, ele, por duas premissas, tenta chegar a uma suposta verdade, né? Então, ele fala, a Bíblia tem um padrão moral. Cristãos não seguem esse padrão moral. Logo, não são cristãos, né? Mas vamos analisar isso aí de pé. É o que chama silogismo. Mas vamos lá, vamos lá. O que é esse daqui que está dentro das escrituras? É por isso que eu digo pra você que a maioria absoluta das pessoas dentro do Brasil não acreditam em Deus porque não seguem. 99% dos brasileiros não acreditam em Deus e 1% mente. Rapaz, primeiro, você... Olha a realidade à sua volta, primeiro de tudo, né? Você consegue acreditar que 99% dos brasileiros não acreditam em Deus e 1% mente? Não, isso já é um absurdo, né? Essa estatística aqui, eu não sei de onde esse homem tirou, né? Será que ele é um mágico ou alguma coisa assim? De onde será que ele tirou essa estatística aqui? Mas tudo bem. Tá certo, né? Vamos em frente. Lembrando, foi o Jason, você que é inscrito no Jason, foi ele quem escolheu usar a Bíblia como padrão moral para comparar aos cristãos, certo? Você não me faça secar esse canal aqui por uma semana do chororô de vocês. Essa é a realidade. Porque você disse que é alguém que é racionalista, mas no fundo só age com emoção. Venha ver a verdade. Vamos lá. O interessante de tudo isso é que ainda na primeira carta de Tensalonicenses, no capítulo 4, do versículo 2 até o 7, o autor vai deixar bem claríssimo que aquelas pessoas que vivem na imundície e desprezam a santidade e as escrituras, elas estão desprezando a Deus. E por isso, as pessoas vão para o inferno. Agora, quando você chega... A questão do inferno é bem complexa, né? Tem muita coisa para a gente falar, mas tá bom, vamos deixar assim. Para não atrapalhar o raciocínio. Vamos lá. Na carta direcionada a Timóteo, no caso, 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 9, 10, aí Paulo descasca. Citou Paulo. As pessoas que são injustas, obstinadas, ímpias, impuras, profanas, ateias, até os ateus não entrarão no reino dos céus. Quantas pessoas realmente acreditam em Deus? Me diga aí mais ou menos. Ah, entendi. Então, vamos lá. Porque as pessoas são pecadoras e não seguem os padrões morais em sua plenitude da Bíblia, certo? Elas não são cristãs, né? O pessoal não pode se autodenominar cristã. Lembrando que cristão é um termo absolutamente genérico. Cujo você já entra em uma discussão um pouco maior, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos em frente. Em seu raciocínio. Eu vou citar aqui algumas escrituras que respondem a essa teologia aqui de 19 minutos, que não tem para onde correr. Segundo o próprio Jason, tá? Eu estou nos padrões que ele estabeleceu aqui em vídeo, que são as escrituras da Bíblia, né? Então vamos lá. 1 Timóteo ainda não sai desta carta, não. Não vou sair de Timóteo, vou seguir você. 1 Timóteo, versículo 4 e 5, Paulo, ele vai pedir encarecidamente à igreja primitiva para se apartar das pessoas que cometem blasfêmia, pessoas que cometem porfia, inveja, corrupção. E na carta, a segunda carta escrita para Timóteo, no capítulo 3, do versículo 2 até o 5, Paulo, ele vai pedir mais uma vez para os crentes se afastarem. Maravilha. Então, perfeito. Isso daqui é a síntese do vídeo do Jason, certo? É o que a gente já tinha explicado de início. Ele coloca o título aqui, 99% dos brasileiros não são cristãos e 1% mente, né? E como ele chega a essa conclusão? A Bíblia tem um padrão moral. As pessoas não seguem, logo, certo? Ninguém é cristão, tá? Primeiro que isso é uma falácia sem tamanho. Dizer que 99% das pessoas não acreditam em Deus, tá? Justo, ainda mais por esse padrão. Mas vamos ver o que as próprias escrituras, e eu vou seguir o seu conselho, Jason, não vou sair de Timóteo, dizem a respeito de pecado, como é que é essa relação, porque você selecionar algumas escrituras e criar uma teologia, uma meia teologia, não funciona, certo? Olha só que interessante o que diz 1 Timóteo 1,15. Aqui é Paulo que fala, tá? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo, Paulo se coloca como o principal dos pecadores, aqui em 1 Timóteo 1,15. Então, olha só, essa escritura por si só já encerraria essa conversa. O próprio Paulo que falou que todo mundo tem os pecados que você disse, certa avareza, luxúria, ira, né? As pessoas que se prostituem, que são descrentes, certo? Que, como as escrituras falam, elas irão para o inferno. O próprio Paulo disse que dos pecadores ele era o principal. Olha só como ele se coloca, certo? Aí, quando você lê 2 Timóteo, estou seguindo o seu conselho, Jason, não estou saindo de Timóteo, segundo Timóteo 3, diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, pois haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães ingratos e profanos. Ou seja, Jason, você acaba de testificar o que a Bíblia diz, que realmente, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. É assim mesmo, o que você disse está certo, tá? Com uma conclusão errada, mas de fato é o que a Bíblia diz. Então, no ímpeto de provar que todos, 99% dos brasileiros são falsos cristãos, você está dizendo aquilo que a própria Bíblia já disse há muito e muito tempo atrás. Essa história é mais véia do que andar para trás. E você está achando que descobriu o novo mundo. Você está achando que descobriu o ocidente. Que conversa é essa, rapaz? Cara, esse é um dos vídeos mais curiosos que eu vi na internet de todos os tempos. De todos os tempos. O cara, ele estava no ímpeto de refutar a Bíblia e acaba testificando. Está aqui, isso está expresso na realidade. E o Jason usou a Bíblia como padrão moral, tá? Aí, continuando. Segundo Timóteo 3, versículo 3. É fato. Já está testificado isso, né? E, para isso, para todo esse pecado, para toda essa maldade que existe no mundo, olha só o que Lucas 15, versículo 7 diz. Digo-vos assim, que assim, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha aí, 99, simbólico, hein? Parece que tem a ver com o teu vídeo. Então, rapaz, o evangelho também tem a parte do arrependimento, homem. Também existe essa parte, tá? Então, não quer dizer que você vê pecado por todo lado, que as pessoas são falsos cristãos, porque elas ainda podem se arrepender. Este é o processo natural como já está descrito na Bíblia. Tudo que você fez foi descrever a Bíblia, só que você tomou uma conclusão errada. No ímpeto de refutar, você testificou. Isso ficou mais nítido do que se o sol estivesse na sua tela agora. Então, por favor, inscrito de Jason Ferrer, não venha chorar aqui. Estes são os fatos. Quem usou a Bíblia como padrão moral foi o próprio Jason. Está aprovado aqui, está expresso na realidade. Nítido. É explícito para que você veja. Aí, curiosamente, tem um trecho de uma citação de um dos presidentes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Para você que acompanha aqui o canal, você deve saber. Se você já assistiu mais de um vídeo meu, você sabe. Eu sou um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E um dos presidentes da Igreja disse uma citação que vale para todo mundo. Ela é curiosamente universal. Ela diz assim. É isso aí. Os padrões morais que a Igreja, e a gente até pode fazer uma aplicação geral de Igreja aqui, e a sociedade tinham, em outros tempos eles já foram mais próximos. Mas, de fato, houve uma mudança. Mas, de fato, houve uma mudança. É verdade. Hoje, existe um distanciamento daquilo que é cultuado pela sociedade e dos padrões morais da Igreja. Isso é um fato. Mas isso só mostra que o que a Bíblia falou aqui é verdade. Você, pelas suas próprias palavras, testificou isso. Só não concluiu. O que é isso, Jason? Você está voltando a ser cristão. Que negócio é isso? Não fique bravo. Foi você quem disse. Você me proporcionou aqui um momento feliz. Eu falei. Rapaz, olha, Jason. Está testificando a Bíblia. Né? Cara, eu falei. Que que é isso, cara? Como é que pode um negócio desse? Fiquei boquiaberto aqui agora. Mas, é isso. Bicho, ficou claro aqui. Ficou nítido. Não foi uma boa escolha de argumentos de Jason. Argumentativamente falando, né? É aquilo que o pessoal fala de atirar no próprio pé. Foi isso aí que ele fez. Mas, tudo bem, tá? Esse é o vídeo. Você, por favor, compartilhe esta bexiga murcha de vídeo em grupos da igreja que você gosta, tá? Independente da denominação que você pertença. E compartilhe em grupos de Facebook. Você que é da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos de Milias, manda em grupos do Coro, das Moças, da Sociedade de Socorro, tá? Sei lá, qualquer grupo que você goste do Instituto ou algum grupo de Facebook. É isso. Está feito este vídeo. E se você curtiu o vídeo, se você comentou nesta bexiga murcha, deixou o like, eu já falei, você compartilhou, certo? E que mais, rapaz? Estou andando esquecido. E fez alguma coisa de bom aí? Hoje, você não falhou com esta sociedade, tá bom? É isso que eu tinha para falar. E até mais.